Sandro Antônio dos Santos, de 33 anos, foi preso em casa na Vila Penteado, zona norte de São Paulo. Foi condenado a 10 anos e 8 meses de reclusão por estupro de vulnerável. A vítima era a prima da esposa dele. A criança tinha só 7 anos quando os abusos começaram. Foram 4 anos de sofrimento nas mãos do pedófilo que fazia ameaças para ter o que queria. Foi só aos 11 que a menina teve coragem de contar à mãe tudo o que acontecia. Antônio aproveitava que ficava sozinho com a criança em casa para cometer a violência. A família da vítima tinha confiança no homem. É por isso que esse tipo de crime é difícil combater. Porque está dentro da casa da pessoa e que você vê essa mulher dele ainda esconde, sabendo que fez isso com a prima. Então é difícil para a polícia combater esse tipo de crime. O homem foi denunciado em 2011, quando os crimes vieram à tona. Respondeu todo o processo em liberdade. Vivia tranquilamente com a família e trabalhava como eletricista. Imaginava que nunca seria preso. Contava com a impunidade, com a família escondendo. Ele estava bem folgadinho e nós hoje amanhecemos na porta dele. Assim como o mandato saiu, prisão nele, cana nele e vai para a cadeia esse vagabundo. O estuprador foi preso durante a Operação Cronos, que acontece simultaneamente em todo o Brasil. No momento da chegada dos policiais, ele não resistiu e confessou os crimes. Ele vai perder o tempo dele na cadeia e tomara que faça isso trabalhando, trabalhando para a sociedade, fazendo alguma coisa para não ficar lá de boa não. Em si, porque ele cometeu um crime muito grave e inadmissível. Obrigado. Obrigado.